Vamos ver se conseguimos usar o conhecimento que temos sobre molas para descobrir como é que uma massa ligada a uma mola se move ao longo do tempo. Vamos aprender certamente um pouco sobre o movimento harmónico. E vamos até entrar um pouco no mundo das equações diferenciais. Não se assustem quando lá chegarmos, podem optar por fechar os olhos. Enfim, fiz um desenho de uma mola, como tenho vindo a fazer nos meus outros vídeos. O zero, este ponto no eixo do x, é o ponto onde a mola se encontra no seu estado de equilíbrio. Isto é, este ponto indica a localização de uma das extremidades da mola quando a mola está em equilíbrio. A outra extremidade está fixa, como se vê no desenho. E neste exemplo temos um bloco de massa m ligado à mola. Estiquei a mola, essencialmente puxei-a e neste momento a extremidade da mola está no ponto A. O que é que será que vai acontecer? Como sabem, a força elástica ou de restituição da mola é igual a menos uma constante k vezes a posição x. Ora, neste caso temos a posição x a começar em A. Então, inicialmente, a mola vai puxar para trás, certo? Vai neste sentido. A massa vai ganhar cada vez mais e mais velocidade. Sabemos que neste ponto o bloco possui muita energia potencial. Próximo deste ponto, quando o bloco voltar ao seu estado de equilíbrio, terá muita velocidade e muita energia cinética e muito pouca energia potencial. Devido ao momento linear que tem no ponto de equilíbrio, a massa continua e vai comprimir a mola ao máximo até que toda a energia cinética se transforme em energia potencial. E depois? Depois o processo recomeça. Vamos então ver se conseguimos descobrir como é que a posição x, isto é, a posição da massa, varia no tempo. O nosso objetivo é descobrir como x varia ao longo do tempo, isto é, x em função do tempo. Será o nosso objetivo neste vídeo e provavelmente nos próximos. Vamos lá tentar perceber o que é que está a acontecer aqui. Deixem-me desenhar um gráfico de x em função do tempo. Então, o tempo é variável independente. Comece por igualar a zero o tempo no instante inicial. Neste eixo, temos o tempo. Agora, deixem-me desenhar o eixo do x da posição. Pode parecer um pouco estranho eu estar a desenhar o eixo do x na vertical, mas faço porque x é variável dependente nesta situação. Então, este é o eixo do x da posição, pouco usual. Podemos escrever x de t para que se perceba que x está em função do tempo, x de t. E neste esquema que eu desenhei aqui, esta é a posição onde o tempo é zero, certo? Então, aqui é o zero. Deixem-me trocar a cor. Quando o tempo for igual a zero, qual é a posição x do bloco de massa M? Vejamos, a posição x é A, certo? Então, se eu desenhar, isto será A. Aliás, vou desenhar aqui uma linha. É capaz de vir a ser útil. Aqui temos A. E aqui será, vou tentar fazer linhas relativamente parecidas. Aqui é A negativo. Aqui é menos A. Então, quando t é igual a zero, onde está o bloco? Bom, está em A no gráfico. É aqui que fica, certo? Vamos agora fazer algo interessante. Vamos definir o período. O período representa-se por um T maiúsculo. O período é o tempo que o bloco leva, partindo desta posição. O bloco vai acelerar, acelerar. Estará muito rápido neste ponto, com toda a sua energia cinética, com o máximo de energia cinética, até que comece a abrandar, abrandar, abrandar. E depois, repete o movimento todo de novo para o outro lado. Dizemos que T é o tempo que o bloco leva para realizar este movimento de A até A, certo? Então, no tempo zero e também no tempo T, este é o tempo T, sabemos que o bloco estará em A, correto? Estou apenas a colocar no gráfico alguns pontos que conheço desta função para ver se consigo descobrir analiticamente que função será. Se o bloco demora T segundos a ir e voltar, demorará T sobre 2 segundos a chegar aqui, certo? O mesmo tempo que levou para chegar aqui é também o mesmo tempo que levará para voltar. Sendo assim, em T sobre 2, qual será a posição de X? Bom, em T sobre 2, o bloco estará aqui. Terá comprimido ao máximo a mola até aqui. Em T sobre 2, estará aqui. Então, no meio destes dois pontos, T sobre 2 e T, estará o ponto onde X é igual a zero, verdade? Será aqui e aqui. Espero que isto faça sentido. Agora que sabemos estes pontos, vamos pensar. Como será a função? Será apenas uma linha reta para baixo e para cima? Reparem, tal implicaria, pensem nisso, ao ter uma linha reta para baixo neste intervalo de tempo, isso significaria que teríamos uma variação de X a uma taxa constante no tempo. Pensando numa outra perspectiva, significa que a velocidade seria constante, certo? E parece-vos que temos uma velocidade constante durante todo este processo? Claro que não. Sabemos que neste ponto aqui, o bloco tem uma velocidade elevada, certo? Tem uma velocidade muito alta. Sabemos também que neste ponto, o bloco tem uma velocidade baixa. O bloco está em aceleração constantemente. Na verdade, a aceleração diminui de A até à origem, mas está a acelerar o tempo todo. Está a acelerar e a desacelerar o tempo todo. A taxa de variação de X não é constante. Então, não podemos ter um padrão em zig-zag, certo? E este padrão continua. Teremos pontos aqui e aqui. Então, afinal, o que temos? Quando começa, o bloco vai devagar. A taxa de variação de X é pequena. Depois começa a acelerar até que chega a este ponto aqui, onde fica com a aceleração negativa e começa a desacelerar. Neste ponto, a velocidade é exatamente zero. E a taxa de variação de X, o declive, será igual a zero. Depois começa a acelerar novamente. A velocidade fica cada vez maior. É cada vez mais elevada. Neste ponto, estará realmente rápido e a partir daqui deste ponto, começa a desacelerar. Então, a que posição corresponde a este ponto? A. O bloco volta para A. Neste ponto, a velocidade é zero novamente. A variação de X é zero. Agora, vai começar a acelerar. O declive vai aumentando. Este é o ponto com maior energia cinética. Depois, a velocidade começa a decrescer. Reparem que o declive destes pontos é zero. Significa, então, que não há energia cinética nestes pontos. E o ciclo continua, continua, continua. E o que é que acham? Com o que isto, esta curva se parece agora? Eu ainda não provei nada disto, mas todas as funções que tenho no meu reportório, esta parece-se muito com uma função trigonométrica. Se eu tivesse de escolher uma, escolhi a função cosseno. E porquê? Porque quando o ângulo é zero, vou escrever aqui, cosseno de zero é igual a 1, certo? Então, quando t é zero, ou seja, no instante inicial, no instante inicial, esta função é igual a... Então, esta função vai parecer-se com algo como a vezes cosseno de... Vou usar a variável ômega t. Esta função vai ter, provavelmente, esta forma. Vamos confirmar, já muito rapidamente, que tem exatamente esta expressão. Mas eu vou provar isto. Não quero que acredite apenas na minha palavra. Vamos lá ver, então, como podemos descobrir o que é o ômega. Provavelmente é função da massa do bloco e, provavelmente, também é função da constante capa da mola, mas não tenho a certeza. Vamos ver, então, o que conseguimos descobrir. Agora vou usar um pouco de cálculo. Na realidade, uma boa quantidade de cálculo. Vamos até ver equações diferenciais. E esta é, provavelmente, a primeira equação diferencial que vão ver na vossa vida. É uma ocasião especial. Mas continuemos. Fecheu os olhos se não quiserem ficar confusos. Ou, então, vou assistir aos vídeos de cálculo se quiserem aprender o que é uma derivada. Vamos, então, escrever esta equação aparentemente simples ou vamos reescrevê-la da maneira que sabemos. Qual é a definição de força? Força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Vamos reescrever a lei de Hooke como deixem-me trocar a cor. Massa vezes a aceleração é igual a menos a constante capa da mola vezes a posição, correto? Vou escrever a posição x em função de t apenas para vos relembrar. Estamos tão habituados a que x seja uma variável independente que se eu não escrever como função de t pode tornar-se confuso. E o que queremos saber é o que acontece a x como função de tempo. Na verdade, esta é também uma boa revisão de equações paramétricas. Agora, é aqui que começamos com o cálculo. O que é a aceleração? Se eu chamar à posição x esta posição x varia no tempo é uma função de t, certo? Eu defino um instante de tempo e a função dá-me o valor de x a minha posição. Qual é a minha velocidade? Bom, a minha velocidade é uma derivada disto. A velocidade em qualquer ponto será a derivada desta função. A taxa de variação da função em relação a t. Vou, então, usar a taxa de variação em função de t de x em função de t. Vou escrever isso como dx sobre dt. E agora, qual é a aceleração? Bom, a aceleração é a taxa de variação da velocidade, certo? Então, será a derivada disto. Ou, de uma outra forma, é a segunda derivada da função da posição, certo? Então, nesta situação, a aceleração é igual a... Podemos escrever como... Bom, estou a mostrar-vos as diferentes notações possíveis. A aceleração é igual a x' de t, isto é, segunda derivada de x em relação a t. Ou, isto são apenas notações, d2x sobre dt2. Então, esta é a segunda derivada. Parece que o meu tempo está a acabar. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, lembrem-se de tudo o que eu escrevi. E aí, obviamente,